Você já pegou um cara com a envergadura, com as características físicas do Shimaev, o cara mais próximo fisicamente que você pegou do Shimaev, você acabou de vir dele, que é o Stephen Wonderboy Thompson, que é um cara que tem 1,82m, mas eu estava olhando aqui, o Shimaev tem 1,88m, é muito mais alto que o Mais Vidal, e é um wrestler, o Mais Vidal, perdão, Mais Vidal, que o Thompson, e o Thompson é um striker, ele é um wrestler, como é que você vê esse confronto com ele, o que você acha que ele faria, ele te botaria para baixo, qual seria a tática dele contra você? Cara, é complicado ali, eu acho que sim, eu acho que ele não sairia muito do que ele faz, eu acho que ele confia ali no wrestling dele, é o melhor dele, o ponto mais forte dele é o wrestling, tem um grapple muito bom, mas acho que o melhor dele é o wrestling, sabe trocar, lógico, tem um bom grapple, lógico, mas acho que o melhor dele é o wrestling, eu acho que ele não sairia muito das características dele não, lógico que farei alguns ajustes, mas Alonso, uma coisa que eu estou acostumado na categoria ali, desde quando eu subi, eu sou um cara que não tem a envergadura tão grande, meus braços são curtos e todo mundo é maior que eu na categoria, e o Camaro, que tem a envergadura muito maior que a minha, o One Boy, o próprio Damian Maia, o Woodley não parece, mas o Woodley tem um braço gigantesco, a envergadura dele é gigante também, e tem vários caras que eu treino também que tem a envergadura muito maior que a minha, o Jason Jackson, o cara que, meu irmão, o cara está grossíssimo do Bellator, o próprio Vicente Luque, são todos, é uma coisa que eu estou acostumado a dos caras terem mais envergadura que eu, e até meu jogo é muito nisso, contra-golpear, entrar, andar para frente, bater duro de encontro, meus cruzados são os golpes mais fortes, até porque o meu golpe reto contra um golpe reto maior que o meu não vai acertar, então, por isso que eu acho que eu desenvolvi muito esse jogo dos cruzados, de jogar o overhand, o cruzado da frente, o cruzado de trás, então, é muito da minha característica de envergadura. Agora, é difícil eu achar o que ele vai fazer, acho que ele pode trocar um pouco comigo ali, como você falou, ele tem um pouco de vantagem na envergadura, mas parece que pega duro, tem alguns nocautes, eu também, então, não sei, aí fica, vou ter que estar preparado para tudo, mas é difícil saber o que ele vai querer fazer, eu acho que tem, como eu falei, tem uma boa trocação, tem um bom grappling, mas o sinistro dele mesmo é o wrestling. Você diria, dando notas para as três valências, quais notas você daria para ele no wrestling, no striking e no jogo de solo? Putz, no wrestling ele é um altíssimo nível, no wrestling, de 0 a 10 ali, ele é 10, ele é xixênio, né? Então, os caras da xixênia têm uma escola de wrestling muito dura, muito boa, e muita galera não entende, porque os caras são muito bons, tem vários países pequenos ali em volta que eles contratam os caras, o cara do Bequistão, Cazaquistão, de vários outros países ali que são bons, eles trazem para a xixênia, então, xixênia domina muito a parte de wrestling ali, de sambô, então, ele é um cara do sambô, desse wrestling ali, então, acho que o mais forte do jogo dele é isso, é o wrestling ali. Eu vi que ele tem algumas finalizações muito boas, ele tem a pegada de costas muito boa, ele tem os triângulos de mão, devido ao braço dele, é muito longo, então, é fácil jogar o Darcy ali, o triângulo de mão, a Narconda, então, acho que o jiu-jitsu dele também é muito bom, não tão bom quanto o wrestling, e a trocação também, ele não está de bobeira não, ele tem um nocaute de direto, um nocaute de Ape, que é bem difícil de dar o nocaute que ele deu ali, um Ape de encontro ali, saiu na cabeça e jogou o Ape, dá para ver que ele tem um alto nível em pé, e um alto nível de jiu-jitsu também.